O grave faz tom e a bunda dela bate O grave faz tom e a bunda dela bate O grave faz tom e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate